GED ou GDR, gestão eletrônica de documentos, é o instrumento necessário para a recuperação do material digitalizado e gestão de documentos eletrônicos, barra CIGAD, visa na gestão de documentos criados por meio de eletrônicos e cujos anos não permanece em casa, embora englobe os documentos digitalizados. Elementos que levam em consideração a descrição do sistema, características físicas do sistema, links existentes de softwares, rádios e produtores de períodos de conservação, nunca deverão abandonar o formato digital, uma vez que se pede a consistência da coerência informatizada probatória. Neste contexto, a variação dos aspectos essenciais que deve ser visto, uma análise abarcando o conteúdo informativo dos documentos digitais, com análise técnica abrangendo as especificidades dos sistemas de informática, que deve ser observada na existência das massas de documentos digitais acumulados, a gestão de suportes e eliminação de documentos para a liberação de espaços, ciclo de documentos corrente, que deve ser observada na existência dos dispositórios tecnológicos transformados.